Bom dia a todas e a todos, é um prazer receber aqui hoje na PUC, Sérgio Pugliese, jornalista, empreendedor, cara das milha e uma ferramentas, um amigo de longa data, com quem eu trabalhei em redações, boleiro e um tremendo contador de histórias, e ele vai contar aqui algumas dessas histórias para todos nós e contar um pouquinho, em especial, como é que ele construiu esse sonho do Museu da Pelada, que é um caso de empreendedorismo na comunicação esportiva. O Museu da Pelada que tem várias frentes, é claro que como o nome sugere, ele é mergulhado na construção de uma memória, e só esse trabalho já merece a nossa atenção, porque a construção de memórias, como todos nós aqui na comunicação sabemos, ela é importante por vários aspectos, e o Sérgio, há algum tempo, quase 10 anos, ele deixa um pouquinho a carreira bem sucedida nas redações, na assessoria, ele que é sócio da agência desse approach, fundador da approach, para se dedicar um pouquinho mais ao Museu da Pelada, que ele fundou há aproximadamente 10 anos, e vem realizando um trabalho que mistura jornalismo, mistura gestão de conteúdos de diversos tipos, e vem resgatando aí, iluminando algumas das passagens, alguns dos personagens mais emblemáticos e importantes da história do esporte, não só do futebol, mas da história do esporte. Ele vai contar um pouquinho aqui para a gente como é que isso, como é que nasce esse sonho, como é que esse sonho se consome, como é que esse bastidor, a gente estava conversando aqui antes de começar, que deve ser muito gratificante, delicioso você trabalhar garimpando essas histórias do futebol, a gente está vendo aqui um exemplo mais recente, que foi um papo do Ney Rosa, campeão em 57 pelo Botafogo, e por aí vai. Então, mais uma vez, em nome do Patreon de comunicação da PUC-Rio, obrigado, você acha? Eu tenho um vídeozinho, tem um vídeo curto aí no site, que explica mais ou menos o que é o museu, se quiser também, eu acho que não tem nada de mais, na verdade o museu, eu fiquei 15 anos em redação, mas nunca trabalhei em esporte, eu passei por todas as editorias, segundo o caderno, cultura, política, mas por coincidência eu nunca tinha trabalhado com futebol, apesar de gostar muito de jogar bola, é mais pelada, é parte da pelada, e por esse fator eu, como fui jornalista mais geral, que é um cara curioso, fica olhando tudo o que acontece na cidade para tentar sugerir umas pautas diferentes, para você se diferenciar ali na equipe na hora de tentar ser mais criativo, criar uma pauta mais atrativa para o pessoal, falar, pô, essa aqui eu quero ver. Eu sempre fui muito observador, eu adorava anotar tudo, assim, de curiosidade, e nas peladas eu fazia muito isso. Por exemplo, eu anotava o cara que foi jogar bola no dia que o filho nasceu, aí eu pegava o contato dele, o telefone, falei, ah, um dia vai servir para alguma coisa, né? Aí eu comecei a pegar esses caras todos, o cara que foi jogar bola no dia que o pai morreu, o cara que foi jogar bola na lua de mel, o cara que foi jogar bola no dia do casamento, de manhã quebrou a perna, todos esses casos mais, assim, diferentes, né? E aí eu guardava, só ia guardando. E aí, depois que eu saí do Globo, eu já tinha passado, eu fiquei cinco anos do Globo, se já estava aqui na Proto, o Globo ia lançar um caderno na Copa da África do Sul, e eles já tinham fechado com três colunistas, era o Pedro Bial, o Marcelo Adnet e o Bruno Mazeu, para fazer colunas, mas colunas de notas, notinhas de notícias, e eles queriam uma crônica, uma coluna de má de crônica. Aí alguém falou, pô, o Guilherme trabalhou aqui no Globo, acho que ele tem um livro de crônica de pelada. Eu não tinha um livro, eu só tinha ideia, né? Aí me ligaram e pediram, pô, certo, tem essas crônicas escritas aí? Eu não tinha, né? Mas falei, quando eu soube para o que que era, eu não queria perder a chance. Falei, ó, cara, eu tenho aqui escrita, se quiser eu mando, né? Então manda mais três aí. Aí mandei três, do pai que foi jogar bola no dia que o filho nasceu, que hoje já está grande, né? O filho está com 40 anos, e aí eu queria mostrar fotos, para mostrar que os personagens realmente existiam, que as histórias são tão surpreendentes, pensam que é mentira. Aí a foto foi do filho hoje com 40 anos pegando o pai no colo, como um bebê, né? O pai dele mais velho. A outra foi do que foi jogar bola na hora de mel, aí como já estava separado da mulher da época, ele fez uma foto dele pulando uma janela, assim, a gente botou ele numa janela, pulando para... E a história foi essa, ele pulou a janela do quarto, deixou a mulher dormindo na hora de mel e depois voltou. E aí tem uma história aí longa, né? E a dos policiais, né? Que estavam encurralados. Eles saíram e já estavam indo embora, foram cercados, entraram na rua errada. De repente começaram a receber tiro lá do alto e tiro para tudo que é lado e um dos policiais saiu, ficou no muro, dando tiro para o alto, no muro atrás de tijolo, que ele falou que era muito fininho. E aí o outro, desesperado, ele falou, pega reforço, cara, pega reforço, pega reforço. Mas ele saiu da viatura, sentou do lado do pneu, pegou o radinho da viatura e começou a falar, né? Reforço, estamos aqui, presos, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí nisso, no meio desse desespero todo, os caras quase morrendo, tocam o celular dele, que era Nextel na época, e ele vê que ele ia jogar bola depois dali, né? Era o organizador da pelada dele, querendo saber se ele ia jogar. E mesmo no desespero daquele todo, quando eu li, eu quero o porquinho, ele pegou o telefone e falou, bota meu nome aí que eu tô chegando. Aí o outro amigo dele, quando eu vi, eu falo, caraca, nós vamos morrer aqui, cara, tu tá marcando pelada. Aí eu falei, caralho, isso é realmente uma loucura, né? E aí, mandei, e as histórias foram aprovadas, com foto. E aí, a academia, a gente perguntou, tem histórias suficientes pra três meses? Eu falei, tem. Não tinha nenhuma, não é? Eu falei, ah, a gente cria, né? Vai, é só tu ir numa pelada, ficar na resenha, tu vai escutar um monte de histórias doidas. Você mesmo já deve ter feito alguma loucura pra ir ou jogar pelada, ou ir assistir algum jogo, né? Não pode, porque tem prova, ah, não vou assim mesmo, sei lá, que todo mundo tem uma história se eles pararem aqui pra conversar, né? E aí, a história, cara, vai ficar três meses, ficou quatro anos e meio no Globo, uma história por semana. Haja história, meu, e aí, a ideia era focar nos anônimos. Mas só que aí, cara, eu recebi o e-mail do Júnior, né, do Flamengo, comentarista, falando, adoro essa coluna e tem umas histórias, talvez, de interesse, de fomeagem, não sei o que, papai, contou a dele, e depois João Balda, e depois, aí foi lindo. Aí, nesse mesmo período, um amigo meu ia abrir um bar no Grajaú, era colado, porta a porta com o bar do Adão, e ele me chamou pra... Ele queria que o bar fosse temático, tivesse, assim, umas histórias de levar, assim, os jogadores, era um bar pequeno, né? Eu falei, ah, a gente pode tentar, né? Como eu já tava tendo contato com alguns jogadores, nas entrevistas que eu tava fazendo, eu fui lá ver o espaço, era do lado do bar do Adão, eu sugeri botar a bar da Eva, tá até hoje lá o bar, né? Já foi, eu vendi. Botei bar da Eva, peguei uma mulher nua, com uma bola, abraçada, porque o nome da coluna era pelada como ela é. Aí, botei, é bar da Eva, é pelada como ela é. E comecei a chamar jogador, e a ideia era levar um jogador lá pra rever o jogo da vida dele, mas o jogo inteiro, inteirinho. O bar do Adão passava os jogos dos campeonatos, né? Os jogos atuais. E aí, o primeiro que eu convidei foi o Adílio, que era o último cara que eu tinha feito matéria lá pra coluna. Ele topou. Ele falou, ah, vou sim, quero ir. Eu falei, qual o jogo que tu quer ver? Ele falou, Flamengo e Liverpool. Falei, então tá, eu conseguia um colecionador, teve essa fita, eu botava lá pra assistir. E o jogo olava como se estivesse acontecendo ali, aquela hora, hein? Um monte de gente chegava, sentava, uns velhinhos, os caras lá adorando, né? Aquele negócio, e tinha caras que não sabiam, sei lá, né, cara? O Zico ia bater uma falta, né? Eu ia pra fora, o cara falava, pô. Aí o Adílio falou, cara, o cara tá achando que o jogo é agora, né, cara? Aí eu falei, mas isso que é o legal, né, cara? Aí começou a torcida aí, a torcida, cheia, o barro lotado, né? Aí o Adílio falou, ó, cara, quem ia gostar disso aqui era o Valdir Bigode. Olha, tem o telefone dele, ele ligava. E toda terça eu pedia pro cara escolher um cara na outra terça. Ficou dois anos e meio, Petkovic foi ver o gol de falta dele no Vasco, Carlos Alberto Torres foi ver a final de 70, virou uma febre o bar, né? E aí chegou um dono de outros dois bares no Grajão e comprou. E aí, como nós não tínhamos essa ligação com o bar, a gente vendeu. E aí, quando teve a outra Copa do Mundo, depois dessa da África do Sul, de 7 a 1, os meus filhos estavam vendo o jogo e começaram a falar, né, porra, vergonha. O Brasil não tem craque? Falei, mas já teve muito craque, hein, cara? Ah, cadê esses caras? Começaram a perguntar dos caras, né? Eu falei, ah, time de 70, esses caras estão vivos? Falei, ó, podemos procurar, né? E aí comecei atrás deles, falei, cadê esses caras todos, né, dele? Cara, e aí, a partir disso, né, eu fui primeiro que entrevista foi o Paulo César ali, o Paulo César Caju, que foi campeão de 70, jogou dois jogos, né, como titular. O mais importante quanto a Inglaterra, que ganhou de 1 a 0, né? Cara, eu conheci o cara em Paquetá, ali, assim, meio, ninguém dando bola pra ele, né, assim, uns caras meio deprimidos, todos muito, sabe, não são reconhecidos. Porque tem essa história, né, porque como hoje ganham os caras, são trilhardários, né, alguns, né, são muito, ganham muito dinheiro. E vem sempre aquela discussão, porra, jogar mais do que esse cara e não ganhei nada, né? Isso é sempre uma coisa que vai rolar, não tem jeito. E que a gente no museu tenta, tem isso no museu, mas a gente tenta não ser nostálgico, ser saudosista, chato, assim, pra não... Até porque eu tenho filhos, tenho gêmeos de 19 anos que adoram o Maracanã, entendeu? Eles gostam desse Maracanã aí, então não vão ficar metendo pau num negócio que tá aí. Ah, mas antes era 200 mil, claro, era muito mais legal. Isso aí não dá pra discutir, né, um jogo com 200 mil pessoas assistindo um jogo com 50 mil, é outro jogo, né, mas mudou, entendeu? Então isso a gente vai, a gente toma, a gente coloca os artigos no Facebook e nas redes, Instagram, e a gente recebe, tipo, 20 artigos por dia do Brasil inteiro, falando todos os assuntos que vocês imaginam. Se vocês quiserem mandar artigos pra lá, a gente publica, né? Aí tem de tudo, né, o cara de onde do passado não jogava hoje, sempre tem essas discussões todas, racismo, né? E é muito legal, porque a gente conseguiu construir uma página de futebol, e as pessoas sabem que eu sou vascaíno, que eu entrevisto o Rubro Negro, que eu entrevisto o Botafoguense, e nos comentários hoje a gente consegue manter o controle, entendeu, de raiva, de cara falar, pô, um fala, faz um texto falando que o Zico não ganhou a Copa do Mundo, aí o cara quando entra com o pé na porta, falando, pô, você é idiota pra falar isso, eu falei, meu amigo, não reclama, faz um texto, pô, que a gente posta aqui também, né, faz a tua defesa através de um texto, não através de ofensa, de tudo, cada um tem uma opinião, isso aqui não adianta que a gente não vai ter unanimidade aqui, só tem que ter um debate saudável, e a gente consegue ter isso hoje até porque deve ser a única página de futebol que responde todos os comentários que chegam. No Facebook, no YouTube, a gente está também conseguindo alguma coisa, tá, porque é muita coisa, mas a gente olha, vê o que precisa ali dar uma amenizada, o cara só está fazendo um comentário, pô, bacana, a gente não precisa responder, mas os que a gente sente que precisa ali chegar pra dar uma esfriada nos anos... Oi, Sérgio, conta um pouquinho como é que... Vou levar uma água pra você, Jajai. Conta um pouquinho como é que é isso que nasceu de uma forma, tanto quanto ali natural mesmo, e meio despretensiosa, começou a ganhar corpo, e se tornou efetivamente um empreendimento, como é que você vira essa chave, putz, isso aqui tem fôlego pra ir mais longe? É, na verdade é isso. A ideia, quando eu fiz o Museu da Pelada, como eu estava na agência, numa agência, e que eu sempre gosto muito de olhar assim adiante pra pensar, onde é que vai parar, né, onde é que a gente vai parar com esse tipo de... de tudo que vem acontecendo aí, né, de... Onde é que vai, o que a gente vai acreditar? Fake news, o que a gente lê? Eu não sei o que vocês leem. Tem coisas hoje em dia falsas, né, com o Globo do... do Globo Esporte, tu vai ler, é uma mentira, né, então... Falei, cara, eu queria criar, tipo, essas plataformas, criar o Museu da Pelada. Que aí, a ideia é que isso aí, depois, é... Hoje já tem uma credibilidade tremenda, né, todo mundo fala, Esporte TV fala, o ESPN, os caras estão sempre comentando lá. Pô, pedem pra gente vídeos, porque a gente tem esses vídeos que a gente não tem. Morreu o tal jogador, os caras ligam pra gente, a gente tem lá. Já são mais de quase mil entrevistas no YouTube, mais de mil entrevistados, né, é uma doideira. Toda semana a gente faz dois, pelo menos. E aí eu achava que isso aí podia ser uma... Podia ter o Museu da Pelada, podia ter o Museu da Cerveja, podia ter o Museu... E que isso aí, depois, os clientes entrassem até querendo comprar, entendeu? Quero comprar o Museu da Pelada. Que isso dá pra fazer? Eu, agora, eu tô embalando ele todo exatamente pra conseguir... A gente nunca teve patrocínio, porque eu nunca quis também o patrocínio, porque os caras chegavam querendo meio... Ah, mais oportunismo do que eu acho que pro Museu da Pelada a gente tem um... A gente tem uma forma de pensar que, se o cara quiser entrar, tem que ser pelo... Agora, site de aposta, por exemplo, né, já me procuraram dois. Mas, pra botar simplesmente ali um site de aposta, eu não quero botar. Eu quero que o cara entre e fale, não, vamos... Tem aqui dez acervos pra gente salvar, grandes. Vamos salvar esses acervos, vamos pagar essa restauração, vamos pagar isso. Só que os caras, na verdade, eles procuram sabendo, pô, será que esse cara vai me trazer dinheiro? Será que o público dele aposta, né? Então, hoje, é tudo muito assim, sempre na busca do retorno que você pode dar pra pessoa. E o Museu, quando a gente fez, a gente não foi buscando audiência, entendeu? Eu vejo muito hoje esses podcasts. O Museu é um podcast, só que não é estúdio. Eu não quero fazer em estúdio, nem vou fazer em estúdio. Até posso fazer também, né, pra um patrocinador que... Ah, eu prefiro em estúdio. Porque a gente já vai fazer. Eu não posso levar um senhorzinho desse 90 anos pro estúdio, pô. Pra quê? Eu vou na casa dele, pô, né? Pelo menos é mais espontâneo, mais natural. E os sites, eles querem o quê? Os podcasts que eu vejo, às vezes, alguns duram muito pouco. Porque eles estão querendo audiência. E, na verdade, eles levam pra lá um entrevistado que vai dar audiência pra eles. Ah, você vai me trazer um pouco da tua audiência. Eu não quero qual audiência que esse senhor vai me dar. Ele vai me dar engajamento. Porque toda a família dele, os áudios que a gente recebeu dos filhos dele, foram as coisas mais lindas do mundo, né? Dizendo que mudamos a vida da família dele. Porque ele estava sem falar já há alguns meses. Depois, quando a gente fez a entrevista com ele, tá com o Alzheimer, mas ele lembra muita coisa. Diz que mudou. Uma outra pessoa. Levamos ele pra general severiano. Ligamos pro presidente do Botafogo. E mandou ele levar ele lá. Então, essa função de melhorar a autoestima. Isso tudo a gente tem muito. Então, eu, quando eu fiz isso, eu achava que isso aí era um novo mercado. É um novo mercado. Hoje a gente tem, né? Tem uma pessoa que fica abastecendo o site. Tem uma pessoa que vai comigo nas matérias, filma e edita. E eu ia fazer mais três que ainda dá pra fazer hoje. Eu vejo que dá pra fazer meio que em sintonia com isso. Da cerveja, ia ser o Museu da Gelada, né? Tinha o Museu da Pelada, o Museu da Gelada. Os bares, que me procuram muito pra gente fazer as entrevistas nos bares. Eu quero fazer em bares tradicionais, porque aí a gente conta a história do bar também. E hoje, os músicos, né? Muitos músicos estão procurando pra fazer as parcerias. Aí fizemos Neguinho da Beija a Flor com a Dilha. Fizemos um bar com a Cirluz. Então, quer dizer, eu acho que isso aí é uma forma de você criar um produto que pode ser, tem desdobramentos infinitos, né? Mas, de qualquer maneira, o museu já nasce com o DNA de articulação do esporte com a cultura. Tanto esses dois exemplos aí, o próprio barro, né? Tá ligado a uma cultura do futebol como mediação social. É a Pelada, é a resenha, é a valorização do encontro, da sociabilização. E música também, né? O futebol, em particular, e o samba são, como a gente sabe, dois símbolos da identidade cultural brasileira construída, consolidada no século passado. Então, quer dizer, eu acho que, embora tenha essas duas vertentes aí, continua dentro dessa matriz aí de esporte e cultura. E não só futebol, né, Sérgio? Embora o futebol seja o carro-chefe, Pelada e tal, você tá abrindo, desdobrando pra outros esportes. É, porque aí o que acontece? A gente começou a ser procurado, né? O Bernardinho mandou uma mensagem uma vez pra um amigo meu, e aí a gente foi fazer o Bernardinho. Aí ele fala de futebol também. Fizemos recentemente o Giba, né? E o engraçado é que quase todos os entrevistados, eles se emocionam muito, né? O Giba, muito doido, cara. O Giba, o ídolo mundial, o cara que mais ganhou medalha, títulos no vôlei. Quando a gente chegou, 10 minutos de entrevista, ele tava emocionado, né? Ele falou assim, pô, cara, falar da carreira, falar... Isso por quê? Porque também ele acabou, né? O cara, quando termina a carreira, ele fica muito abalado, né? Ele fica muito com saudade daquilo. Quando a gente chega ali pra ele relembrar de tudo aquilo, pra gente dizer pro cara, pô, cara, tu foi demais. E a gente fala que o cara foi demais, mesmo o cara que não tenha ganho nenhum título. Porque a gente não vai atrás do cara que ganhou o título. A gente vai atrás do personagem, entendeu? E o personagem pode não ter ganho nada. Nada. A gente já fez vários, assim. O cara tava lá. Pô, semana retrasada, eu tava em casa. O Zico mandou um zap. O Zico tem o canal dele no YouTube. O Zico tem um programa na Band. E o Zico mandou. O Museu da Pelada está cada vez melhor. Porque... E ele falou uma coisa que eu achei, pô, isso é muito maneiro. Que ele falou assim, cara, esse cara que vocês entrevistaram, é um cara... E jamais eu imaginei que alguém fosse entrevistá-lo, né? E ele, cara, tava lá com a gente. Tava na mesma decisão que a gente. E... E ele falou exatamente isso. Eu acho que vocês não tão preocupados com essa busca doida da audiência, né? De ter que ficar levando no teu programa um cara que te dê uma audiência. Que seja pelo menos conhecido. Não... Fala isso pro teu diretor. Eu vou trazer aqui o Ney Roth. Que ele vai falar, pô, cara, me desculpa. Esse buruinho aí não vai trazer audiência. O cara vai olhar e eu... Então, acho que essa é uma diferença. E a gente tá indo pra outros esportes. E... E... E outros locais mesmo. Pontos turísticos. Quero fazer em pontos turísticos pra contar a história da cidade. Entendeu? Aquele lugar lá que pouca gente conhece. Não sabe da representatividade que tem. Passeio. A cada matéria que a gente faz, eu chego no... Nesse senhorzinho, por exemplo. Não, o Ney Rosa. Ele foi campeão carioca de 57. Ele tem fotos lá. Dele com o Garrincha. Dele com o Newton Santos. Estão lá. As fotos estão se deteriorando. Não foram digitalizadas. É... Vão se perder. Jornais amarelos. Aí eu pergunto pra família. Você já digitalizou isso? Você tem isso guardado? Porque é um trabalho que é mais doido ainda. Sem patrocínio. A gente faz isso gratuitamente. Porque eu... Eu... Conversei com uma amiga minha, a Cris Lee. Que ela tem um trabalho desse. De restauração. De higienização. De digitalização. Ela organiza tudo. Ela põe numa caixa linda. Se vocês depois botarem aí, dá pra ver. O do Orlando Pinho de Ouro que a gente pegou. Quando eu fui na casa da viúva dele. O Orlando Pinho de Ouro seria o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. E foi ultrapassado pelo Fred. Agora. Esse acervo, quando eu conheci a neta dele. A neta dele estava internada numa clínica de recuperação de viciados em álcool. Garota com 15 anos. Ela me viu entrevistando lá o Mendonça. Que era um jogador que estava lá por problemas com o alcoolismo. Ela me procurou e falou. Você é repórter de futebol? Eu falei. É também. Ela falou. Pô, meu avô tem um acervo. Vai se perder. Quando ela falou Orlando Pinho de Ouro. Eu falei. Deve ser mesmo, né? Porque ela não saberia que existe o Orlando Pinho de Ouro. Não é um jogador. Quando eu fui na casa da avó dela. Que ela me deu o endereço. A avó dela falou. Ah, está tudo aqui. Aí, quando a gente abriu. Estava num armário. Teio gato em cima. Tudo urinado. De gato. Um fio horroroso. Mas fotos espetaculares. Fotos assim. Grandes. Feitas por um profissional da década de 1950. E ela falou. Eu vou jogar isso no lixo. Falei. Não, não faz isso não. Pegamos esse acervo. Demos para essa Cris Lee. Ela restaurou tudo com o negócio mais lindo do mundo. E vamos fazer essa entrega agora. Daqui a um mês, talvez. Com a presença do Fred. Que adora a memória. Adora. Eu estive lá no Laranjeira. Ele falou assim. Olha. O que vocês fazem aí é... Eu quero estar de algum jeito próximo. Ajudando. Vamos fazer com a presença dele. Com o neto do Orlando Pinho de Ouro. Que é um cara que disse que essa matéria que a gente fez. Esse restauro que a gente fez. Deu uma mudança no relacionamento deles com a família. Porque parece que trouxe o pai, né? Mostrou o valor que o pai tinha. Porque no final ele era um bêbado. Um cara internado. Entendeu? E a gente conseguiu mostrar que não era só isso. Então esses acervos em cada lugar que eu vou, eu falo. E hoje, por conta disso, as pessoas ligam falando. Ah, tem isso aqui. Agora mesmo, Giovanni, né? O professor daqui perguntou se eu me interessava por um disco de São Cristóvão que ele tem antigo. E a gente vai juntando tudo. Nunca vendi nada. A gente vai porque a gente... A ideia é ter um museu físico, né? Hoje ele é virtual. A prefeitura até nos procurou pra conversar sobre isso. E a credibilidade, eu acho que é exatamente por isso, né? Porque quando você faz uma matéria com um senhor desse, no Instagram, nós não falamos nada. Alguém viu no Instagram, chegou no presidente do Botafogo e ele falou, eu quero esse senhor aqui. Então, quer dizer, as pessoas nos... Eu dou meu telefone no Facebook. Eu ponho ali pra todo mundo. Quebra e liga que a gente vai. A gente vai fazer esse senhor, a gente vai em Itaipu. A gente vai... Eu vou pra Campos semana que vem, entendeu? Tem que estar no lateral do Goitacais. Na época... Porque só porque tem histórias curiosas. Às vezes o cara é um lateral, o Totonho, que foi constado pra seleção brasileira na década de 80. Todo mundo falou, ah, Totonho, pode ser que seja chamado. Aí o Goitacais desceu pro Rio pra fazer um jogo contra a Máquina Tricolor. Tomou de 8 a 0, né? E o Totonho e o jogador de PC Caju, o Pintinho, ficam sacaneando. Pô, lembra do Totonho? Nunca mais. Eu fiquei com esse nome na cabeça. Falei, pô, cara, esse cara é um cara, né? Sacaneado, ia pra seleção, não foi depois de uma goleada. Então eu acho que isso aí, os jogadores da época, que a gente não faz só de jogadores, faz dirigentes, faz árbitros, faz torcedor, faz gandula. Quem tava lá? Quem viu? E aí eu acho que as pessoas no entorno, elas sentem que isso aí é de verdade, entendeu? O que a gente tá fazendo realmente com o coração, tem muito afeto envolvido quando a gente chega. Pô, tem jogador que antes de começar a entrevista me abraça e começa a chorar, cara. Os Vitor, que mora em Portela, o Vitor foi meio campo dos quatro cariocas, foi pra seleção brasileira, até o Andrade era o titular do Flamengo, ele ia ser convocado como reserva. E quando cheguei em Portela, ele me viu entrando e me abraçou e começou a chorar. Falou, cara, você veio na terra onde eu comecei a jogar, entendeu? Então isso, acho que é passado muito. Por isso que eu falo do engajamento. Se tu vai olhar, não tem 50 milhões de seguidores, mas os 300 mil que tem, cara, eu brinco que eu sou capaz de falar quem é quem ali. Porque a gente responde a cada um desses caras, entendeu? E esses caras são seguidores fiéis mesmo do museu, né? Eu acho que o museu realmente tem muito essa pegada, né? A cidade, a gente sempre fala muito isso, a gente tenta passar isso nas matérias. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma matéria com... A gente vai fazer matéria com jogadores que já morreram. Isso também é muito curioso, né? A gente chama o filho, o melhor amigo, os caras. E a gente vai... Por isso que eu não gosto do podcast assim, nesse formato. Porque ele é muito... Eu acho que até meio elitista, entendeu? Porque tu... O cara tem que ir lá no estúdio, entendeu? Eu acho que só isso aí eu já não gosto. Eu acho que pode ter um formato de... Mas como é que eu não vou? Como é que eu... Ah, não, o cara mora onde? Ah, vou mandar o traseiro, vou mandar o carro. O cara não quer, não, cara. A gente vai na casa dele. Eu acho que quando eu fui, por exemplo, no Luzinho das Arábias, que foi um jogador famoso, foi do Flamengo, um cara que foi campeão da Taça de Prata pelo Campo Grande, jogou muito tempo lá fora. Ele morava na Ricardo Albuquerque, um lugar ali. Aí a gente foi lá numa cor com a irmã dele numa praça. Cara, sem brincadeira. Trabalhei em jornal há muito tempo. A cidade, a gente indo pra lá, no subúrbio, entrando mesmo no vento ali das ruas, a gente vai, a gente... Sentamos, a gente tinha na... Os bares tinham quatro bares, um do lado do outro, com essas macas, com leitão, né? Os caras põem o leitão, um porquinho ali sendo feito. Cara, não tô brincando, não. Devia ter umas 400, 500 pessoas ali comendo o jogo ali, corando. Cara, pessoas felizes, pessoas alegres. E aí, tu liga um RJTV, tu só vê desgraça, né? Do início ao fim. Falo, cara, por que eu não venho aqui fazer uma matéria sobre essa cena aqui, cara, de... Porra, tá todo mundo ali, sem briga, sem nada. E é um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, né? Daqui de restaurante. Então, a gente tenta contar essa história, um pouco dessa história também, né? A gente leva lá pra dentro da... Eu sempre às vezes... Eu tenho levado agora, quando dá um pesquisador, pro cara falar, um cara que entenda daquela região, que aí ele também conta um pouco dessa história. A gente vai fazer isso agora. Eu tava num bar. E aí tinha uma pintura na parede, né? Pô, a pintura é linda, né? Numa parede. Aí eu falei, pô, de quem é essa pintura? Que não tava, aparentemente... Falou, ah, é Newton Bravo, né? Esse Newton Bravo, eu já tinha ouvido falar nele, ele era um cara que tinha mais de 100 pinturas em bares, em botecos. Porra, pinturas lindas, cara. Aí o dono do boteco falou assim, essa aqui é uma das últimas. Parece que só tem uns 20, 30 lugares mais com essa pintura desse artista. Aí o cinegrafista tava comigo, ele botou no Google. Aí botou, Newton Bravo, né? Só restam 17 pinturas em botecos. Falei, caralho. Aí os outros derrubam, né? Derrubaram os botecos sem... Não foi preservado, os caras não tiveram a preocupação de tombar aquele espaço. Sei lá, porque é um artista respeitado, consagrado, da memória cultural da cidade, entendeu? Aí eu falei, pô, o que é que eu vou fazer? Liguei pra um pesquisador e falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 17 matérias, entrevista com jogadores, em cada um desses botecos, né? Que aí a gente vai contar a história dele, do Newton Bravo, a história do jogador, e leva um pesquisador pra falar um pouco do entorno ali da cidade, entendeu? A gente tentar preservar isso, entendeu? Só que, cara, o problema é difícil, porque hoje o museu já tem colaboradores em outros estados até, né? Porque se a gente ficar no Brasil todo com caras com a camisa do museu, que fazem matéria de graça, o que é que eu pago? O cinegrafista pra ter uma qualidade boa do vídeo. Aí o cara fala, a minha diária é tanto. Aí fizemos uma que a gente vai... Acho que vai dar até esse sábado agora, do jogador do Edson, do Botafogo, foi um pontinho ali. Nada de mar, mas a história dele é muito legal, de comentarista numa TV em rádio, em Maceió. E a entrevista, eu fiz tudo, conversei com eles como é que seria, e no final deu um problema no áudio, e eles fizeram com o microfone sentado, né? Que a gente não usa. Mas, cara, a entrevista tá legal. Eu falei pra ele, a próxima vez ele falou, é, deu um problema no microfone. Não vou reclamar, né? Se o áudio tá bom, se tá tudo. Mas ele falou, não. Então, quer dizer, esses colaboradores, né? A gente faz, porque senão tem... É tanta história boa que a gente vê e não consegue contar, às vezes, por falta mesmo de patrocínio mesmo, de alguém que entre. Cara, não entro querendo ser... Pegar alguma coisa em troca nossa, porque não tem muito o que dar. Entendeu? A gente quer dar o que a gente faz, matérias, pra salvar. Agora, o cara do site aposta, querendo fazer um estudo do pessoal que segue o museu pra saber se eles são apostadores ou não. Eu falei, amigo, isso aí não me interessa, eu não quero saber se você vai entrar. Se eu não te der tanto de retorno pra aposta, você vai cancelar o negócio daqui a um mês. Então, filho, vamos pegar, né? Aí neguei dia 2, assim. E eu acho que o caminho é assim mesmo, porque é tudo muito passageiro, entendeu? Eu, quando comecei, falei, ah, não, teu vídeo não pode ser de... teu vídeo no YouTube não vai te dar o retorno, porque o YouTube não vai te mandar pra onde, porque os seus vídeos são grandes, tem 30 minutos. Bom, antigamente era pequeno. Tinha que ser pequeno. Agora, aí depois falo que tem que ser grande, porque é bom pra cortar os anúncios e dividindo como se fosse fatiado pros anúncios entrarem. Agora, ontem, o garoto falou assim, não, não, tem que ser curto de novo. Agora, TikTok, TikTok... Cara, eu não posso viver do TikTok, porque isso aí é você empobrecer, né, de informações bacanas. Não, eu não vou cortar. Pega o meu videozinho de 30 minutos, faz o TikTok, faz outro, dá pra fazer tudo. pra parar de fazer uma coisa que é mais um documento. Eu tô mais preocupado com um documento do que outra coisa, entendeu? Preservar uma história bacana. Já voltaram com a colaboração do Luiz Antônio Simas? O Simas? O Simas é fã do museu, né? Fã, fã, fã mesmo. As abordagens são parecidas. Muito parecidas. Eu não sabia disso. O Simas, uma vez, ele tava num evento, alguém me ligou e falou assim, pô, tu conheces o Simas, Luiz Antônio Simas, né? Luiz Hernando ou Luiz Antônio? Luiz Antônio Simas. Ele conhece o nome, né? Do Esporte TV, que ele faz os comentários. Pô, ele falou que ele tá dando uma palestra aqui, não sei aonde, que eu não lembro. Ele já falou aqui do Museu da Pelada várias vezes, dizendo que é... É um formato, né? É um material histórico que as pessoas deviam prestar mais atenção. Mas até presta, semana passada, quando morreu Gilson Ricardo, quando morreu Pelé, o museu foi muito citado, né? Pelo Esporte TV, pelo ESPN, porque a gente tem muito material de pessoas que já morreram. E não é só isso, a gente... O Milé, só pra você ter uma ideia, o Milésimo Gol do Pelé, quando saiu a matéria em todos os jornais, todas as revistas, as pessoas falaram, Milésimo Gol do Pelé, vai lá, blá, blá, blá. A gente pegou três personagens. A gente pegou a Cidinha Campos, que hoje é rádio, não tá na rádio, rádio Globo, mas já é uma senhora. Ela fez uma entrevista exclusiva com o Pelé nesse dia, antes, ela conseguiu entrar no vestiário, fazer uma... E a gente sabia disso, fomos atrás dela, ela tinha algumas imagens dela entrevistando o Pelé. Nós fizemos... Quando o Pelé deu uma entrevista no final do jogo, eu vi que ele tava dando entrevista no ombro de um cara, de uma pessoa. Aí eu fui atrás pra saber quem era essa pessoa, era o goleiro do reserva de Santos. Falei, caramba, entrevistou esse goleiro, né? O cara cortou o Pelé no ombro ali, e tem que ser reconhecido, né? E aí fizemos os dois do Vasco, os zagueiros que falaram que não foi pênalti. O Fernando e o René, entrevistamos os dois, e o bandeirinha do jogo. Quer dizer, a gente foi pelo entorno ali, essas pessoas estavam lá, entendeu? E essas matérias eram muito sucesso, porque todo mundo falou, caramba, cara. E aí os caras vão fazer documentários. Todos esses documentários, vocês viram? É Castor de Andrade. Eu passei uns cinco dali. Eles ligam pra gente porque eles não sabem onde estão essas pessoas, sabe? Porque tem cara ali que você tem o telefone do vizinho. E a gente tem, mas a gente não tem, porque a gente criou laços com essas pessoas, entendeu? A gente não faz uma matéria e depois nunca mais aparece. A gente vai lá, vou agora bangu, semana que vem, que eu aproveito que eu vou fazer uma matéria, e ligo pras outras pessoas que a gente já entrevistou, entendeu? Fala assim, bô, daí o cara vai almoçar na casa do filho do Marinho, que foi o melhor jogador do Brasil em 85. Então é isso aí, a gente criou laço. Acho que a credibilidade vem muito disso, né? Dessa relação que se torna verdadeira. Aí o cara, quando tá num bar, eu vou falar, ele fala, não, peraí, isso aí não, cara, isso aí eu conheço, você não vai falar mal que isso aí, entendeu? Então tem pessoas que te defendem, né? É porque gostam de você verdadeiramente, né? Isso aí é legal, porque tem uma história, nesse bar que eu falei que eu tinha, uma vez eu tava no bar, e aí tinha um painel, né? Um painel que era um campo de futebol, um campo... Era o Camp Nou, né? Mas, é... O campo ali tava o painel, e chegavam dois garotinhos. E aí nesse dia eu tava... O homenageado do dia era o Evaristo Macedo, né? Que vai fazer 90 anos agora, esse mês. O Evaristo Macedo foi ídolo, né? Tanto do Barcelona quanto do Real Madrid, que é uma coisa... Na época que ele foi, era uma coisa muito difícil. E aí ele tava ali, porque ele fundou um time de pelada no Grajaú, e eu levei alguns companheiros do time dele, que ele montou, que ele não via há muito tempo, tanto que ele brincou, né? Que ele tava lá o Zeca Diabo, Betinho Carquejo, e ele tinha um búfalo. E ele chegou pra mim e falou assim, olha só como é que é a vida no carro. Joguei com pusca de Stefano, terminei com o Zeca Diabo, e tinha um búfalo. E aí ele tava lá, aí eu tava conversando com ele, aí chegou um garotinho, dois garotinhos olharam e falaram, é... Wembley. Bamboneira. Aí ele ouviu assim, olhou pra trás e falou, os garotos, né? Não, Camp Nou. Aí os garotinhos olhavam e falaram, sabiam o que era, ficaram na dele. Aí saíram do bar da Eva, foram lá que o pai dele tava do lado de fora, eu fui atrás. Aí eu cheguei e falei, seus filhos? Ele falou assim, é, fizeram alguma coisa errada? Eu falei, não, não, porque hoje tá aí o nosso homenageado é o Varisco Macedo. Aí o cara, o quê? Porra, vou ligar pro meu pai, meu pai é fã do Varisco Macedo, ele ligou pro pai, ele falou, mas o que que eles falaram? Eu falei, não, é por causa de um painel que tem ali. Vamos lá dentro. Aí foi, o cara se apresentou, falei, meu pai tá vindo aí, por sua causa, aí os garotinhos ali todos, né? Aí ele falou, o que é que meus filhos falaram? Não, eles tão falando sobre esse, eu sei esse painel aí, ele falou, o que que Campo vocês falaram que é? Ele falou, Wembley, Bombonera, Parque de França, sei lá, falaram uns três? Eu falei pra eles que é o Camp Nou, aí o garotinho, como é que o senhor sabe? Ele falou, porque eu fiz o gol da inauguração. Porra, essa história é linda, né? Eu acho essa história muito, muito, muito bonita. Na mesma hora, os garotinhos, peraí, faz uma foto. Eu falei, eu vou fazer uma foto com ele, aí o pai dele falou, tá maluco, põe no Google aí, vai ver quem foi. As mulheres foram lá pra mesa, ficaram vendo, de repente, um quarto, cinco, seis amiguinhos dele, que é graça útil, vai chamando, vai indo. Que povo faria isso? Aí ele falou, os garotos, essa que eu acho que é a grande missão do museu, mostrar pra garotada, pra novas gerações. Eu falo isso, que é aqui que o futebol não é de hoje, não é de tudo. Quando o Arrascaeta faz um gol de bicicleta, você tem que lembrar que foi o Leônidas que criou essa jogada. Ele não foi criado ali, entendeu? Qualquer coisa que a gente pede, que a gente possa uma barra, é isso, não vamos esquecer dos pioneiros, dos caras, vamos valorizar essa dúvida. E eu acho que pro Brasil, não é só pro Brasil. Meu filho hoje, um deles estuda na Espanha. Eu achei muito legal o trabalho que ele tá fazendo, ele mandou uma foto, que ele tá fazendo comunicação também, audiovisual. Aí tava entrevistando um jogador lá pro trabalho, eu falei, quem é esse cara? Não, jogador do Segovia, que ele tá morando no Segovia, né? Segovia, terceira divisão, sei lá. Falei, boa, esses aí que são boas, né? E lá no Barcelona, esses caras valorizam a memória, né? Eles têm um espaço, por isso que tem jogadores, eles vão pra lá, ficam lá como um clube, né? Eles têm isso, e aqui no Brasil não tem isso. Ah, o Flamengo vai fazer um museu, o cara não é isso, entendeu? Não é só isso, pegar um museu, botar num... Não é isso, é a pessoa, entendeu? É a pessoa que tem que ser valorizada, né? É, então, acho que esse é um grande desafio do museu, né? A gente, quando fala museu, né? Pra quem... A gente foi procurado pelo Jair de Souza, né? O Jair de Souza é um senhor, deve ter, virando os 80 anos, mas é um dos caras mais modernos, assim, que eu conheço, ele criou todo o conceito do Museu do Futebol em São Paulo e o Museu de Arte do Rio, o Mar. Ele é... A especialidade, ele é museu. Então, ele fala, a palavra museu, hoje, pra quem conhece, é muito moderna. Você vai nos museus de outros países, é um banho de modernidade, cultura. No próprio Museu do Futebol, não sei se vocês já foram, né? É tudo tecnológico, é tudo... Então, eu acho que a gente hoje, na apresentação do museu, fala que a prefeitura nos procurou pensando num espaço pra ser o museu. Eles perguntaram como é que é o museu, né? A gente fala que é um hub, né? Na verdade, um hub porque a gente quer aproveitar da tecnologia pra facilitar o conhecimento dessas pessoas, né? E como é que a gente salva mais acervos, né? A gente precisa da tecnologia, a gente precisa dessa modernização, de tudo isso. Então, eu acho que o que acontece hoje, que o Flamengo tá fazendo um museu. O Botafogo tem um museu, um instituto, que eu fui lá, né? Mas não é... Acho que não é... necessariamente da forma com que a gente pensa, entendeu? Então, eu acho que o Jair de Souza, quando nos procurou, eu nunca tinha falado com ele. O cara, pô, o projeto dele é 400 mil pra ele começar a conversar ali, botar alguma coisa no papel. Ele chegou e mandou pra mim, ele, uma mensagem de Jair de Souza. Eu falei, pô, será que é o Jair de Souza, que eu já conheci de nome? Ele falou, não, eu realmente sou um arquiteto, designer, e eu tô me disponibilizando aqui a fazer um projeto pro museu físico, né? Aí eu achei, pô, já aí, pô, não tem um bala na agulha, gente, não tem, né? Ele falou, não, mas eu quero fazer de graça, porque eu acho que é o museu mais moderno que eu conheço, é o Museu da Pelada, que é o museu que vai até as pessoas. As pessoas não têm que ir, né? Você vai atrás dessas pessoas. Então, você tá construindo um acervo de... que é muito curioso, né? E aí ele perguntou se podia fazer, eu falei, é, pode, né? Ele pulou um espaço que seria no terreirão na cabeça dele, é um espaço que tá lá meio parado mesmo, até a prefeitura já falou. Ele faz um museu pra ele na cabeça dele e é como a gente pensa também, é uma... seria uma oficina, né? Um espaço com acervos que a gente não tem só de times de futebol, a gente tem dos times de pelada, né? Por exemplo, o Bar da Évora, todo cheio de camisas enquadradas, a gente enquadra essas camisas e põe. Embala do Catete, o time mais campeão do aterro, né? O Politiama, do Chico Arque, tinha lá, né? O time do Casseta e Planeta, tinha lá. A gente também preserva esse tipo de coisa. E ele botou um espaço, assim, com cinema, pra passar filmes de futebol, que tem o Cinefoot, que já faz isso, botou pra conferências, pra palestras, pra discutir tudo isso que a gente tá falando, as ligas, racismo, VAR, né? Todos os debates, botou um espaço até pra precisar de aposta, se quiserem entrar, pra falar de resenha, quem foi melhor, quanto vai ser o jogo digital, e botou umas oficinas, que eu acho muito legal, que, pra costureiras, que fariam camisas, pra times, né? Seriam contratadas pra isso, bandeiras, camisas, oficina pra ensinar a locução, botar o Edson Mauro, Zé Carlos Araújo, é... todo esse tipo de... de formação. Então, acho que a gente tem que aliar mesmo, né? A tecnologia a esse passado, entendeu? Pra esse passado nunca deixar de ser valorizado, entendeu? Acho que é importante, ao mesmo tempo que você abre, e que é tanta informação, né, cara, que você acaba se perdendo, né, e você vai deixando... É muito tudo muito atual, né? Tu não tem tempo de parar pra... Ah, vou perder um espaço por havendo uma história que já foi há tantos anos, e a gente tem que mostrar que se hoje o Botafogo, né, que é um time que a gente faz muita entrevista, a gente tem que entender que a construção da torcida dele, de hoje, foi por conta desses caras, né? Edgar Rincha, Newton Santos, então como é que tu vai deixar de falar, entendeu? De regar todo dia esses caras ali, um cara como esse, um senhorzinho, quando a gente chega pra ele e fala, né, o senhor foi muito importante pra construção do futebol, pô, o cara... Então acho que a tecnologia, eu acho que ela é fundamental, né? Então, a gente tem um formato, né, que realmente é muito... curioso, porque a gente não... Eu não estudo muito a pessoa que eu vou entrevistar, entendeu? se eu for no Wikipedia lá, contar todas as coisas que já foram respondidas um dia, entendeu? Eu tento chegar lá como um curioso, né? Claro, com alguma... Você tem que dar uma olhada antes, mas eu tento não perguntar coisas que já foram perguntadas exaustivamente, entendeu? Pra não ficar mais uma pergunta. Até aconteceu uma coisa engraçada, antes de falar do filé, com o Osmar Guarneli, que foi o que tomou o balão do Dinamite, o gol mais bonito da carreira do Dinamite, ele deu o balãozinho no Osmar, fez aquele golaço, a gente foi entrevistar o Osmar, aí eu, combinando com o cinegrafista, falei, não vamos perguntar sobre o balãozinho, mas fazer uma entrevista com o Osmar e não perguntar do balãozinho também é meio louco, né? Fica meio... Falei, não vamos perguntar, só de curiosidade pra ver como é que vai ser. Pô, 10 minutos de entrevista, aí o próprio Osmar falou, vai, 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 pergunta logo do balãozinho que eu sei que você tá doido pra perguntar isso. Ele ficou marcado por isso, entendeu? Que nem o cara que tomou o elástico do Rivelino. É, o Alcir, o Corteira, tem essas coisas, o Cocada, acaba que você fica marcado e a gente gosta de pegar esses personagens até pra mostrar outras coisas dele. O Filé, ele se amarrou na entrevista, ele mandou mensagem ao filho dele, bem legal, eu já gostava muito da história do Filé e mesmo assim, cara, depois que sai a matéria, sempre tem alguém que fala, pô, mas vocês não perguntaram isso, né? É verdade, a gente sempre deixa ele perguntar alguma coisa, mas essa, essa, esse estudo anterior, eu não faço muito, mas eu recomendo que ele seja feito, entendeu? Porque ajuda muito, né? Na tua construção da entrevista. às vezes, não faço, porque tem um conhecimento ali de uma coisa ou outra que eu já sei que vai dar um caldo e ele, na hora lá, cara, ele vai falando de coisas que ali você vai puxando, entendeu? Te estimula outras, entendeu? Eu acho que fica mais ou menos engessado. Tanto que o Eduardo Lama, acho que é um cara, um jornalista que eu adoro, faz as matérias do museu lá em Florianópolis. Aí eu não gosto de interferir, eu acho que cada um tem sua maneira de entrevistar. Eu já chego entrevistando o cara, o cara abre a porta sem camisa, ele fala, pô, mas já tá valendo? Eu falei, já tá valendo, vamos lá, tranquilo, o Eduardo não, ele chega já com o caderninho dele com as perguntas e faz, fica olhando e pergunta. É um formato, eu não ligo, mas eu prefiro de uma forma mais descontraída, porque o cara acaba falando mais. Tanto que na hora da edição a gente tem esse cuidado, entendeu? O filé, eu tirei um monte de coisa dele, porque o filé, cara, ele sai detonando. Não, isso não sei o que, eu falei, depois eu tiro. E muitos jogadores, depois quando a matéria vai por lá, eles ficam agradecendo, pô, tu tirou aquela parte, ainda bem, eu falei um pouquinho demais. Porque a gente não é sensacionalista, eu não tô atrás de, eu não tô buscando ali um escândalo do cara, entendeu? A gente tem preocupação com o que ele fala, né? Na verdade, cara, se perguntar, eu acho que pra metade de pessoas que gostam de entrevistar, te fazer, se perguntar, quem você preferia entrevistar, o Edmundo ou cacá? Tu vai muito no rebelde, a história do rebelde, do perdedor, ela é muito mais, pra mim, eu acho ela muito mais atrativa, porque ela vai ter ali um olho, um olho do, um cara que eu adoraria entrevistar, imagina o Tristão Bátio, porra, perdoa aquele penas, e o cara, falaram pra mim que ele entrou depois numa igreja, virou budista, imagina isso, tu chegar naquele cara, e aí que eu acho que é o grande desafio do repórter, esse que você citou, que eu adoro, o Thaliz, é o cara que, é uma escola que eu admiro, que é muito Joaquim Ferreira dos Santos, que é um cara, um cronista, o cara alto quando escreve suas colunas, o teu conhecimento natural, mas eu tô falando sério, às vezes a pessoa, o Joaquim, por exemplo, escreve colunas sem, sem, olhar nada, tudo que ele já viveu, né, isso ajuda muito, entendeu, tudo que você já viveu, tu prestar atenção, tu guardar aquilo, aquilo te ajuda na construção da tua matéria, e ele, cara, é um observador, ele faz matéria, ele faz perfis espetaculares, sem, sem entrevistar as pessoas, né, tem um deles de Nova York, que é maravilhoso, ele faz um relato, assim, de Nova York, de, então, eu acho, cara, que o perdedor, até isso, nas novelas, se você perguntar, a pessoa vai preferir fazer o bandido do que o mocinho, porque dá mais audiência, né, e essas histórias do cara que estava ali, que viu tudo, né, mas estava no banco, e o cara foi campeão brasileiro igual ao outro, contei aqui, ali fora, né, para um, eu estava outro dia num café, aqui ali no Lebron, e passa um cara, senta do meu lado, um cara que eu conheço, um personal trainer ali, e falou, pô, Sérgio, tem um amigo, não sei se te interessa a história dele, Carlos Henrique, foi campeão brasileiro pelo Vasco, mas não jogou, estava lá na foto o título, aí eu vi a foto do cara, um goleirinho barbudinho, falei, mora onde? São Pedro Aldeia, aí eu fico pensando, pô, o cara está nessa foto, o cara viu tudo, né, aí, porra, mas ele parece que é meio amarmurado, que ele tem um problema, que ele não gosta de falar, a gente está tentando que ele dê entrevista, mas a gente não dá, até que o cara falou, para você ele está topando falar, a gente foi lá ouvir a história do cara, cara, o cara foi reserva do Andrade, o Andrade não dava brecha para ele, imagina a reserva do Rogério Senna, mas você não entra nunca, o cara dele se machucou, ele entrou num jogo, 2x0 o Vasco no Bom Certo, ele falou, opa, depois, 3x0 o Vasco no Madureiro, ele, opa, depois, 5x1, o Fluminense ganhou do Vasco, ele pagou nos 5, até no pênalti ele pagou, parece, se você olhar o vídeo ali, que cai tudo atabalhado, cara, esse cara, eu falei para ele, a história é sensacional, ele falou assim, pô, nessa época, era carteira assinada, então, os dirigentes do Vasco chegaram para mim e falaram, ó, a situação não foi legal, vamos ter que ver se a gente continua, se não continua, ele falou, pô, mas tem mais um jogo, São Januário, Vasco, Campo Grande, 2x2, ele separeou nos dois, aí o cara chegou e mandou ele embora, aí eu perguntei para ele, tu foi para onde? parei, em 6 anos, desisti do futebol, guarda isso, até hoje, fica mal para ele, ele não conseguia falar disso, e aí eu fui ver o vídeo, ele tomou 3 gols do Búfalo Gil, e aí eu fui para o Búfalo Gil, falei, quando eu vi que o cara já estava, ele já falava daquilo com naturalidade, porque eu já cheguei para ele e falei assim, cara, tu foi campeão brasileiro pelo Vasco, cara, 7x4, se eu fosse campeão brasileiro pelo Vasco 7x4, eu parava ali, para mim a minha carreira já estava resolvida, então a gente tem muita essa função, ele falou, pô, que isso, cara, tu jura? eu falei, claro, pô, aí sentou, mas eu liguei para o Búfalo Gil, falei, cara, vamos melhorar, tua história está muito triste, vamos melhorar isso aqui, liguei para o Búfalo Gil, falei, pô, lembra do 5x1? É, Fluminense 5x1 no Vasco, ele falou, pô, claro que lembro, sabe quem era goleiro? Ele falou, Carlos Henrique, meti 3x nele, aí o cara veio, quieto, nada, ele chegou, eu cheguei, falei assim, pô, cara, o cara sabia que esses seus 3 gols fizeram ele abandonar a carreira? Aí o, ah, não ferra, claro que não, tá aqui do meu lado, pô, fala com ele aí, botei os dois para falar, aí o, e ele, cara, aquilo para o cara foi uma libertação, cara, ele botou para fora um assunto que incomodava ele, aí levantou, me agradeceu assim, passou o telefone, falei, e aí Gil? O Gil é uma escrachada, ficam sacando, aí o Gil falou, ele tem um bar, um restaurante lá em Maricá, aí o Gil falou, Serginho, faz o seguinte, já combinei, vamos fazer, traz ele aqui no meu restaurante, vem gravar aqui, vou mostrar para esse cara aí que a carreira dele foi muito mais importante que esses 3 gols, aí vamos fazer um encontro do Gil, com um cara que parou de jogar por causa dos 3 gols, os caras eram uma história sensacional jornalisticamente assim, é diferente, entendeu? Então eu não tenho muito o que estudar essa história, essa história deixa os dois lá um do lado do outro falando, se você botar no YouTube um dia, põe aí depois que vocês verem, PC, Caju e Gerson, eu fui, eu estava indo fazer uma matéria no canto do Rio, nada a ver com nada, no caminho o cara falou assim para mim, pode ver no canto do Rio, parece que o Gerson vai estar aqui hoje, vai dar uma passada que ele estava no conselho do canto do Rio, falei, então tá, paramos para tomar um café, estava o PC Caju na padaria, e aí estou indo para onde? Falei, pô, vou lá no canto do Rio fazer uma matéria, o cara falou que talvez o Gerson esteja lá, será que vai estar? Posso ir com vocês? Porque o PC Caju é assim, ele liga para saber que matéria é, eu falei, ué PC, fiz isso aí, pô, você, como é que eu vou dizer não, PC Caju foi, quando a gente parou o carro, o cara foi no telefone, o Gerson está aqui, falei, caralho, PC, o Gerson está aí, cara, não tinha o que fazer ali, cara, se você botar, depois, põe para ver, é o PC chegando, o Guilherme que careca, que acompanha a gente na frente, pô, o Gerson está aí, chantou, filmou, e a matéria, cara, é sensacional, cara, sensacional, se tivesse alguém interferindo ali, eu poderia cortar, entendeu, uma história, tem alguns búfalos, o Gio e o PC Caju também, espetacular, no ponto de disco totalmente contraído, sem roteiro, sem nada, eu acho que é, quando dá certo, é muito bom. É uma questão também de experiência, sensibilidade, que você vai acumulando ao longo de todos esses anos, se tem uma coisa que prevalece, não só no trabalho do Sérgio, mas na carreira dele, é esse olhar de repórter, e tão importante, para a gente enxergar o que está além da superfície, enxergar aquilo que não está iluminado, e merece ser iluminado, e é o que nos une, o João Massal citou aqui o Gaita Liz, o Gaita Liz era isso muito, é assim, como referência, o foco lá de luz está ali, eu vou olhar também para o outro lado, então o museu tem vários méritos que coincidem com alguns princípios e gratificações do jornalismo, um deles é esse, eu vou olhar para onde ninguém está olhando, vou mostrar o que ninguém está sendo mostrado, por isso que o Sérgio, embora tenha lembrado a importância da gente sempre pesquisar, para se inteirar, também é importante a gente se permitir dar corda, dar linha, tem toda a razão, você pode botar o Gerson, o PC que você vai fazer nada, vai deixar ali eles... E outra coisa, as matérias, é que a gente não fica colocando, PC, várias, se a gente pegar e ouvir, eu vou falar, isso aqui, ele falou que fez três gols, mas não fez, fez dois, a gente não fica botando uma tarde, na verdade não são três, são dois, o cara falou, é a lembrança dele, falhou, e aí depois, por isso que eu vou, uma vez eu fui num programa desse, que eu não lembro qual foi agora, que o cara chegou para mim e falou, ah, estava na dúvida de data, o cara falou, poliése, pô, museu da pelada, sabe tudo, dá, eu falei, não sei nada de data, não sei, não sei escalar time, não sei, não guardo, não sei, daí recém, entendeu, de fazer esses encontros, agora, eu não sou um pesquisador do futebol, eu não sou um PVC, sabe, que o Alberto Asaf, o cara que vai dar detalhes, assim, a gente até vai entrevistar o PVC agora, esses caras adoram o museu, o Mauro César, que é um cara super rigoroso, ali, ácido, pô, botou no Instagram uma foto dele com a camisa do museu, né, porque essa camisa a gente vende, algumas, eu dou muitas, né, porque são as pessoas que colaboram, pô, os caras lá, não sei aonde, fazem um monte de matéria, eu mando camisa para eles, o Mauro César uma vez pediu uma, não sei para quem, aí eu, daí, aí aparece ele no Instagram, entendeu, comentar o seguinte, esse trabalho, essa arqueologia que você faz, do esporte, do futebol, que é muito importante do ponto de vista, claro, social, cultural, assim, você falou, com muita modéstia, mas é também um empreendedorismo, transformação de vidas, você citou aí um caso em que o personagem, a própria relação que a família tinha com o atleta, o jogador, com o pai, o avô e tal, se transformou, então isso é muito importante, esse trabalho de construção e reconstrução de memórias, porque você vai dando oportunidade, para que essas memórias sejam construídas sob outras perspectivas, mas além da perspectiva, da perspectiva, que está, digamos assim, na chamada grande mídia, isso é muito importante, sob vários aspectos, enfim, eu só queria destacar, esse caráter genético, esse traço genético do museu, de transformação de vidas. Isso é engraçado, porque o museu, a gente começou a, a ideia do museu não é entrevistar só jogadores que já pararam, entrevistar, se tiver para entrevistar, se a gente estiver atuando, a gente já entrevista, a gente fez, eu fiz agora, tem três meses, me chamaram para dar uma palestra para o sub-16, sub-18, sub-16, sub-18 do Flamengo, para falar de carreira, para falar de dificuldades que tem que ter com redes sociais, Instagram, entendeu? Eu conheci toda essa garotada que está subindo, está subindo, já está indo para o time principal, entendeu? A gente fala com muita garotada, porque o Paulinho, que está no Atlético Mineiro, é... Sou Vaz, então eu conhecia mais a história dele no Vaz, mas quando ele estava no Atlético Mineiro, ele está no Atlético Mineiro, agora está bem, a gente fez uma matéria com uma jornalista, Flávio Oliveira, que é do Globo News, a gente levou ela para rever a história, a primeira escola da vida dela, que é um projeto que a gente tem em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, eles levam um jogador para... Fizemos agora, semana passada, Jorge Aragão visitando a escola dele lá em Padre Miguel, e a Flávia, ela é madrinha do Paulinho, ela cuidou dele desde criança, e aí o Paulinho estava entrando para o carrão dele lá, e os caras estavam lá em volta, e falaram assim, pô, o Paulinho não conhece o Museu da Pelada, porque, cara, pode saber, tem gente que conhece, tem gente que não conhece, eu acho que ele não deve estar na Alemanha, era um tempo, aí ele chegou, quando ele entrou, ele estava parado assim com a camisa, ele estava passando, ele olhou assim, o Museu da Pelada, ele falou, o Museu da Pelada, ele parou assim para mim, falou, pai, 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 aí começou a chamar o pai dele, que estava lá atrás, aí eu falei, por quê? ele falou, porra, meu pai manda vídeo de vocês todo dia, todo dia manda vídeo para mim lá na Alemanha, falando, tem que respeitar os pioneiros, aí o pai dele chegou, fez foto, a gente se abraçou, e aí, ele é um cara que estava fora, mas aí o que acontece, o Paulinho até brincou com isso, ele falou, pô, cara, você tem que expandir esse negócio, porque, meu pai é muito forte em Portugal, é um negócio de empresário, a gente está como empresário, e aí a gente começou a fazer matérias lá fora, com o Anselmo, que foi o que deu um soco no Libertadores, entrou só para dar um soco no Mário Soto, na Libertadores, que mora em Portugal, a gente começou a fazer matérias com o pessoal de Buenos Aires, a gente achou o Manga, o goleiro que está no Retiro dos Artistas, a gente achou ele lá no Uruguai, fez uma matéria com ele lá, aí o Rincon, que morreu agora até há pouco tempo, o Rincon mandou um áudio para a gente, falando, o Museu da Pelada, vem aqui para a Colômbia fazer as matérias, e aí começaram, os jogadores de fora gostam muito, e sugerem que a gente vá para esses outros países fazer, então a gente tem hoje colaboradores em outros países, e esses de outros países, eles estão até atentos a matéria com os jogadores atuais, aqui é muito difícil hoje também, por conta de empresário, você chegar no jogador, você entrevistar o jogador, porque aí é mais difícil, um pedido para caramba, eu peguei o celular dele hoje, por coincidência, porque ele está sem um assessor, o Arrascaeta, o Arrascaeta está sem assessor de imprensa, e aí o pessoal do Jockey quer fazer uma matéria sobre, o grande prêmio, que vai ter agora de Jockey, e parece que a família do Arrascaeta está toda ligada a Jockey, e ele queria ser Jockey, eu não sabia disso, aí o cara falou, vou te dar o telefone dele, porque ele está sem assessor, então é um cara que talvez, se for fazer, dá para a gente fazer, dá para fazer uma entrevista, hoje tem muitos, Uruguais, hoje é mais fácil até a gente conseguir, mas há uma das, dos sonhos, é a gente expandir até para outro lado, para conhecer essas histórias também, de outros países, maravilha, e quem não gosta do reconhecimento, mesmo que às vezes seja tardio, vocês tenham esse trabalho mesmo, de massagear também o ego, muitas vezes que está castigado ali, essa autoestima que está castigada ali, mas diz aí Sérgio, alguns casos aí para a gente terminar, lembrando que o Museu da Pelada, é importante destacar, é um parceiro nosso aqui, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, temos algumas frentes abertas, aí certamente haverá outras, diga lá Sérgio. Cara, eu lancei um livro, tem pouco tempo, A Pelada Como Ela É, a gente botou 50 histórias, na verdade 50 histórias, são mais de 300, a gente vai lançar um outro livro, e tem pessoas querendo fazer série, com algumas das histórias, pegar 10 histórias e fazer uma série, eu catei de tudo, é uma que eu gosto muito, que não é tão engraçada, mas é uma história que era de um amigo meu, de Santa Tereza, que era um garoto do Oval, que parece que vai virar um curta, do Luciano Vidigal, não sei, estou vendo ainda, mas era um garoto que jogava muita bola em Santa Tereza, o Oval, o pai dele catava ferro velho, ele ia atrás do pai, e aí acabou se metendo na área do crime, e ficava roubando turista no bonde, pegava o cordão do turista e saia correndo, mas ele jogava muita bola, muita bola, no ponto direito, assim, joguei muitos anos com ele, no Capri, campo que agora virou Solada, Solada Império, eu acho, não Solada Império não, Solada Juínda, lá em Santa Tereza, e aí, cara, o Oval sumiu, uma época o Oval sumiu, ficou um ano e tal, sumido, e a gente, não sabia, ele já estava preso, ele foi preso, uma dessas, nesses roubos, e ele fazia muita falta, nosso time era todo certinho, com ele ali, dava a bola para o cara, ele resolvia, mas aí botamos no lugar, ficamos lá um tempo sem ver, aí teve um plano de fuga, na SESC, uma DP, onde ele estava, e os caras armaram, já está tudo cerrado, grato cerrado, não sei o que, amanhã vamos fugir, essa madrugada vamos fugir, papai, aí, quem vai, quem não vai, aí uns cinco, os caras, seis decidiram ir, aí teve tiroteio, na saída, os caras correram para o Morte dos Prazeres, outros para não sei o que, um foi morto, e o Doval, sabia que era sábado, correu para o campo, foi dormir no campo, no Capri, dormiu atrás de um dos gols, e, e aí de manhã, o Doval, que era sempre o primeiro a chegar, que ele botava a rede, botava tudo, sempre tem um cara que era o primeiro a chegar, estava a encher a bola e tudo, aí quando ele olhou assim, o cara deitado atrás do gol, assim, aí despertou, Doval, que caralho Doval, que porra é essa, que está falando daí, eu falei, ah não cara, cheguei tarde, numa viagem, não falou que tinha fudido, né, cheguei tarde numa viagem, estou descansando aqui, porra, dá a bola aí, começou a fazer embaixadinhas, dá para gol, porra, uma fome de bola tremenda que estava, aí foi chegando gente, todo mundo foi uma festa para o Doval, uma festa para o Doval, aí porra, quando dava o jogo para começar, polícia entrando no campo, ô, ô, o que é, peraí, 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 o que é que houve, porra, o cara, porra, fugiu da cadeia essa madrugada, acho que é isso Doval, porra, aí ele pediu, pediu para os caras jogar, uma primeira parte, depois ele é jogar umazinha só, cara, aí o Pio, ah, não está brincadeira, a gente está cheio de trabalho para fazer, porra, pegaram o cara, levaram para caçar, para o camburão, abriram, aí o Duílio, o Duílio era o mais amigo dele, né, aí o Duílio correu assim no muro, pegou uma bola, ele falou, leva aí Doval, aí o Doval pegou, o cara entrou, empurrou ele, porra, jogou a bola dentro e fechou, né, essa história eu achei ela tão maneira assim, eu falei, pô, aí eu contei para o Luciano Vidigal, ele falou, pô, vou fazer um curta disso, então todas essas historinhas, né, elas realmente valem um curta, tanto que eu estou agora, filmando as histórias que eu escrevi na Pelada com o Molé, agora com o Museu, eu estou tentando filmar, entendeu, para, não nessa coisa da maturgia, né, filmar é normal, entrevistando um, entrevistando o outro, mas são histórias desse tipo, né. Com certeza, e o da Lua de Mel, o que eu estava pedindo da Lua de Mel? A Lua de Mel, o cara, estava o Léo, que eu jogo bola com ele até hoje, o Léo do Peixe, ele joga realmente muita bola, o cara é fenomenal, daqui a gente podia não estar em algum time, ele estava na, foi para a Lua de Mel, pô, e aí ia ficar dois fins de semana sem jogar lá, porque, no Grajaú, e aí ele estava no restaurante, almoçando com a mulher, aí viam uns caras passando, né, batendo bola assim no chão, pegando comida, e falou, um comentando com o outro, hoje é tarde, hoje é tarde, é o jogo do ano, é um jogo que era muito tradicional, lá em Penedro, o time do Penedro, quanto o time da região do lado, e ele falou, por caralho, o joguinho, já tinha visto o campo, o campo, porra, maravilhoso, aí ele foi pegar comida e falou, e aí, que joguinho, que jogo é esse aí, o cara falou, pô, um jogo que tem tradicional, ele falou, tem uma vaguinha não? O cara falou, ué, pode até ser que tenha, né, pô, eu vou ver se fazer a conferência aqui, te aviso, como é que faz isso, ah, mora em casa tal, aí falou lá, na casa que ele estava, né, no quartinho, e falou, estava hospedado, né? Estava hospedado, estava hospedado na lua de mel dele, aí nisso, ele deixou o número do quarto, falou, olha, qualquer coisa, se eu precisar de gente, meu quarto é o 25, pô, ficaria, aí o cara passa, né, faltando pouco tempo pro jogo, olhou, ele estava na janela lá, aí ele falou, pô, tem vaga, ele falou, pô, vai lá embaixo, tem mesmo? Então vou lá, pô, a mulher estava dormindo, ele foi, é, mas ele, por vir das duas, tinha levado a chuteirinha pro lua de mel. Não, não, isso aí não tem, eu, lá no carro dele, o material também, eu também, né, tá tudo no carro, né, cara, meia um chute, aí ele pegou, foi, foi jogar, e ele realmente, cara, é um cara fora de sede jogando bola, né, e o que que aconteceu? A pousada, que já vinha perdendo, parece, há dois anos, né, ganhou de três a um, três gols dele, né, e o, voltou, a mulher estava tomando banho, ele fingiu que tinha ido ali pegar um negócio, chegou com uma cervejinha pra ela, ela estava onde não, fui ali embaixo, a mulher não fazia a menor ideia, né, que ele tinha de jogar bola, aí chegou na hora de pagar, né, chegou na recepção na hora de pagar, a mulher dando a conta, aí chegou o dono da pousada, né, que estava no time também, aí eu falo, ô, ô, que conta, não, não, isso aí não, 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 Léo, não, 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 isso aqui é liberado, não vai pagar nada, mas por quê? Poxa, o cara meteu três gols na nossa decisão, a mulher olhou pra ele, ela falou, ele falou assim, ela só não brigou comigo porque ficou de graça, né, então, eu tinha lá também uma, aí, mas ele, eu falo dizendo que terminou, os dois indo de carro, botando uma música romântica lá, né, mas são histórias realmente verdadeiras, né, cara, Você põe isso no livro, fica divertido, né? É que certamente vocês também têm essa história de fomeagem e de loucuras que já fizeram. É a alma de Pelareiro, né? Acho que comum a todos ou quase todos aqui. Cear, muitíssimo obrigado. Queria lembrar também, você falou em livro. Esse livro tem alguma previsão? O próximo não. Vou ver, estou reunindo as histórias. Porque eu também queria botar histórias de, não só de Pelado, né? De torcedor. Porque, por exemplo, o Tunga, esse artista plástico, morreu já o Tunga, um senhor artista plástico, o filho dele, o Tunguinha, vai entrar a história dele. Isso é uma história verdadeira, que ele estava com o casamento marcado. Só que o jogo do Flamengo foi isso aí, Libertadores, acho que há dois Libertadores. O jogo foi adiado, não sei o quê, papapá. Eu sei que acabou que o jogo passou por uma data que era o casamento dele. Ele estava marcado para o dia do casamento dele, e ele não sabia que ia cair exatamente no dia do casamento. Aí ele chegou para a mulher, quando ele viu, ele falou, vou esperar um pouco, talvez seja um mude, não sei o quê. Chegou para a mulher dele e falou assim, ó, vai ter um problema aqui, nessa data eu não caso. É o jogo do Flamengo. Cara, separaram, não casaram. Tem uma história real, real. Não se casaram porque o cara queria ir no jogo do Flamengo. Estou falando assim, estou falando, isso é mentira. Ele disse, é, vai lá, ele vai dar entrevista. Ele falou, hoje eu falo sobre esse assunto, que já está superado, mas... Então a gente vai entrevistar. Então duvido se a gente um dia for sair aí para trocar uma ideia, se vocês não vão me contar a história dessas maluquices também. Valeu. Muito bom, Sérgio. Obrigado mais uma vez. Tchau. Obrigado.